Música Quarto Workshop Smart City Segurança Municipal 5 de novembro, das 14 às 18 horas Vagas limitadas Mini Auditório da Casa da Advocacia e da Cidadania 1 Um evento realizado pelas Comissões de Relações Internacionais, Segurança Pública, Ciência e Tecnologia e Direita do Aneiro Arbitragem Momento Atual de Consolidação, com Adolfo Braga Neto Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB 6 de novembro, 19 horas No Auditório da Casa da Advocacia e da Cidadania 1 Realização Comissão de Arbitragem OAB Subsessão Santos Condições de Elegibilidade e Registro de Candidatura Com Ricardo Vita Porto Advogado especializado em Direito Político e Eleitoral 11 de novembro, às 18 horas No Auditório da Casa da Advocacia e da Cidadania 1 Realização Comissão de Direito Eleitoral da Subsessão Santos Realização Comissão de Direito Eleitoral da Manhã